Fala pessoal, beleza? Edu Brito de Canoas. Chegou minha skin hoje de manhã e eu já instalei agora a tarde, peguei a do Fifa, escolhi a do Fifa 19 e muito legal, perfeito aí, pessoal quiser escolher aí a Pop Arts aí, skin, tá fazendo bom negócio, que isso aqui é muito legal e agora é só se divertir. Valeu aí todo mundo, um abraço.